Início de semana e de dia das finais do voleibol feminino da categoria sub-11, nos jogos escolares que aconteceram no ginásio de esportes da ABB. As primeiras disputas foram entre as escolas Einstein e Alindo de Salvo. Logo no primeiro sete as meninas da Einstein abriram o placar e aos poucos o Alindo pontuava. Fim do primeiro sete, 25 a 12 para Einstein. Início do segundo sete e início também da atenção das atletas. A escola Alindo de Salvo começa pontuando. Mas logo as meninas da Einstein viram o placar. E toda vez que uma jogadora sacava, as adversárias no banco e nas arquibancadas gritavam para desconcentrar as atletas da Einstein. A cada ponto conquistado era motivo mais que suficiente para todas elas vibrarem. Do banco, as professoras orientavam as atletas em quadra. Fim de jogo. Einstein 25, Alindo de Salvo 7. Jogo ganho. As meninas da Einstein não conteram a alegria e correram para o abraço. Até uma oração foi feita em agradecimento. Nós perdoamos a quem nos tem pedido. E não deixeis cair a tentação. Mas me braga de mal. Amém. Amém. Porque a gente ganhou para agradecer, né? Porque a gente orou antes também. Aí a gente orou agora para agradecer. As atletas representando as três escolas campeãs receberam das mãos do secretário de esportes as medalhas. Na classificação geral, a escola Maria Tereza ficou em terceiro lugar com oito pontos. Já em segundo ficou a escola Flora de Castro Rodrigues com dez pontos. Em primeiro lugar, com doze pontos, ficou a escola Einstein. Campeãs, elas contaram qual a sensação de conquistarem uma medalha de ouro para a escola. Ah, é muito bom, né? A gente trabalhou muito nisso. A gente tentou fazer o nosso melhor. E a gente achou que a gente mereceu bastante. Foi muito legal. Tem fôlego ainda para gritar mais? Vocês gritaram tanto na hora que venceram? É muito fôlego. A gente vai chegar na escola gritando. Vai parecer umas loucas, mas a gente vai. Porque foi muito legal. É bom então vencer? Muito bom. Maravilhoso. E você como capitã, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, todas jogaram muito bem. E eu espero que ano que venha nós ganhamos de novo, né? E todas estamos de parabéns, né? E nossa vitória foi merecida. Medalhas entregues, as campeãs de cada escola receberam os troféus. Ingrid Araújo Franco, de dez anos, representou a escola Maria Tereza. Já a escola Flora de Castro Rodrigues foi representada pela atleta Gabriela Laís Roberto, de nove anos. E representando a Einstein, Catarina Garcia, de onze anos. As colegas Gabriela e Laura Carolina falaram do orgulho que sentem por levar a prata para a escola. Ah, é super bom, né? Porque além de não ficar no primeiro, a gente fica no segundo e é um pra nossa que treina a gente. É super bom, né? Pra gente vencer. E pra você, qual é a sensação de vencer? Ah, é boa também. Não tem como explicar. Foi difícil chegar até aqui? Muito. Como foram os jogos? Foram ótimos. É, agradecer a professora. Me mandar um beijo para a escola Flora inteira. Como a classificação aconteceu por pontos corridos, houve outro jogo entre as escolas Deputado Laércio Corte e Flora de Castro Rodrigues, que classificou a Flora em segundo lugar. E aí